E aí, pessoal? Aqui é o Metal, e bem-vindos, galera, de volta a Kingdom Northlands, quase que eu falo Newlands de novo. Estamos aqui, galera, no inverno, no dia 52, tá? 62, na verdade. E tá rolando umas paradinhas. Eu tava enrolando nessa ilha aqui, que é a mesma ilha do final do vídeo passado, porque se a gente passasse de ilha no inverno, a gente ia chegar na outra ilha e ia sofrer demais. Então eu preferi ficar aqui nessa ilha. E eu ia passar o inverno inteiro sem gravar, mas eu falei assim, ah, vamos gravar porque tá rolando umas auroras, os dias tão ficando, assim, com uma cor um pouco diferente, tá uma vibe bem da hora, que é específica aqui desse viki, né? Tá rolando umas coisas que só acontecem nas terras nórdicas, né? Então a gente vai passar, coincidentemente, hoje, a ilha de a noite sangrenta, então a gente vai ter um ataque forte. Eu tenho bastante gente nessa ilha aqui, né, se vocês lembrarem do final do episódio passado, a gente já tinha feito, já tinha destruído completamente o lado direito da ilha. No inverno, a gente tem muita dificuldade porque as fazendas não dão dinheiro e não aparece tanto bichinho pra gente caçar. Então a gente tem essas folhinhas aqui que a gente pode dar um pouquinho de dinheiro pra poder... os fazendeiros virem aqui e colher essas plantinhas, mas não tem muita coisa pra fazer além disso. Eu vou pegar uns vagabundos aqui, uns vagrants. Uns mendigos, né? E partir pro outro lado porque eu preciso de arqueiro. Essa noite vai ser um ataque sangrento, né? Noite lua sangrenta. E isso é bem perigoso. Eu tô sofrendo aqui pra defender os ataques. Por sinal, eu já construí o barco, já deixei ele pronto pra gente sair. Eu só não saí ainda, por causa do inverno. E eu já coloquei as pessoas no barco, pro pessoal do barco ir atacando pelas costas os bichos. Porque aí fica mais fácil da gente defender. Então nesse momento aqui, a gente tá só com defesa de madeira ainda, não tá com as defesas de pedra, que a gente vai desbloquear só na próxima ilha. E eu preciso de um pouco mais de arqueiro. Ah, eu também já vou fazer aqui um Berserker 2. Ó o tanto de construtor que a gente tem. Você também, vamos investir. E o resto a gente vai usar de arqueiro. Eu já tinha arco ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar umas moedinhas extras. Porque meus fazendeiros devem estar voltando por agora e eles vão... É pouca moeda que dá esse arbusto. Mas já é alguma coisa, né? Meus arqueiros também provavelmente já vão ter caçado alguma coisa a mais. Ou não? Aparentemente não. Eu vou correr em vez de usar isso aqui. E ó, já tá começando a ficar a noite, já tá começando a ficar vermelho. A lua vai nascer vermelha. Vamos ver no que dá pra gente defender. Eu acho que a gente consegue defender de boa, de boa entre aspas, sem perder muita coisa, por conta dos poderes do meu cavalo. Se não fosse isso... A gente não ia segurar, não. Eu ia fazer o seguinte... Vou usar um foguinho aqui, pra galera já ir queimando lá. Porque aí depois dá pra gente usar outro fogo aqui e se brincar. Ah, tem esses grandão aí que vão quebrar a minha muralha. Ô louco, quebrou eles. Ah, tem outro grandão. Esse outro grandão aí... Eu não lembro o que ele faz. Ele fica jogando alguma coisa, eu acho. Ele fica brotando, bicho. É. Aí, morreu também. Tranquilo. Graças aos poderes de Grayskull. É... E de Thor, claro. Que a gente conseguiu defender. Ah, então assim. Eu acho que já não vai ter muito problema essa lua de sangue. É... Detalhe. Eu não ataquei, não destruí nenhum dos portais da esquerda aqui. Por quê? Porque se eu destruir esses portais, eu só vou estar trazendo mais ataque pra mim nessa ilha e nas próximas ilhas. Então, eu vou deixar esses portais pra gente destruir depois, quando eu voltar nessa ilha. No momento, então, a gente vai ficar de boa. Eu tô achando muito massa os dias e noites nesse inverno. Porque dá aquela aurorinha. É... Os dias eles saem com uma coloração bem diferente. Então, basicamente, a gente vai ficar aqui enrolando até o inverno acabar. E a gente parte pra próxima ilha pra poder desbloquear as novas coisas que tem lá, né? E depois voltar em tudo que eu preciso. É... O grande problema de passar de ilha no inverno, pra quem não sabe, é que no inverno você não ganha tanto dinheiro. Principalmente por caça, né? Então, se a gente chega numa nova ilha e não tem como a gente ter uma renda nova de moeda constante, você basicamente tá declarando sua morte. É... O bom é a gente ficar aqui que já tem infraestrutura. A gente já tem, por exemplo, um banqueiro que vai dar dinheiro pra gente de vez em quando. Tem o... O carinha da mula ali, o vendedor. Que não tem na nova ilha, né? A partir da próxima ilha a gente já não tem vendedor. Ó, esse carinha aqui me deu tanto de moeda. Eu vou dar um monte de volta pra ele, pra ele guardar. Mas, assim, é basicamente nossos juros, né? Que a gente tá recebendo aí. Inclusive, eu preciso de mais um defensor daqui da esquerda. E é sucesso. Agora é só esperar mesmo. O inverno é acabando pra gente partir pra próxima ilha. Inverno acabou, galera. Poucos dias depois, na verdade. Nós estamos no dia 64. Inverno acabou. Vou deixar a infraestrutura aqui de boa. A gente vai partir pra próxima ilha com dinheiro. Na verdade, eu vou pegar um pouco mais de dinheiro. Só pra realmente chegar na próxima ilha já cheio da grana. Podia levar mais construtor, né? Tem muito construtor aqui. Leva você comigo. Pega uns dinheiros seus. Ah, você não tem... Você vai lá pegar no... Ah, o cara foi embora, velho. O cara só trabalha até 10 da manhã. O tal do banqueiro. Vamos ver se algum desses caras aqui tem uma moeda ou outra pra me dar. Só pra... Realmente... É um extra, né? Realmente eu vou gastar umas moedas aqui, mas é a vida. Vamos lá. E bora, galera. Ilha 4 a seguir. Vamos ver o que a gente desbloqueia lá. O que a gente pode pegar. É... Ah, eu também melhorei o farol aqui pro nível máximo. O que é só que eu fiz nessa ilha de importante? Vamos lá. Próximo ilha a gente tem as paradinhas de pedra. Vai ser muito bom. Porque a gente vai precisar disso pra poder fazer melhorias decentes, né? É... Eu peguei o velho dessa ilha. Não. Eu não tinha... É... Eita. Mano, 6 roubaram. É... Eu não tinha gemas suficientes pra poder pegar o velho daquela ilha. Já manda construir tudo o que tem que construir. Já pega uns dois arqueiros. Na verdade, o ideal seria dois construtores. E não arqueiro. Cortar bastante dessas árvores. Porque essas árvores, além de dar dinheiro pra gente, né? Nossa, tem um negócio de mendigo muito perto. Que bom. Além de dar dinheiro pra gente... Dar aquela descampada pra gente poder caçar mais, né? Essa ilha aqui, os inimigos já começam um pouco mais fortes. Se não me engano, já vem gente de máscara. A gente já tem aqui uns... Umas gemas. Nice. O que é isso aqui? Provavelmente outro puzzle. Não tenho dinheiro pra isso no momento. Vamos ter que investir nisso aí só depois. O negócio agora é... Fazer defesa. Cortar umas árvores. E pegar a moeda. Ó, já defendi algumas noites aqui. Deixar o pessoal caçando. E vamos explorar, ver o que tem. Tem essa estátua que eu não sei o que faz ainda. Que justamente é o novo poder. Vamos ver. Deixa eu parar pra comer um pouco. Ó, tem mais alguns vagabundos. Tô na expectativa de pegar mais moeda, né? E mais... É... Gema também. Dois portais aqui pra direita. Um velhinho de algum... De alguma melhoria. Você... Acho que é uma montaria isso aqui. E já é o portal... Do boss, né? É... Eu vou experimentar essa montaria... Ah, não. Mas bem que eu não vou poder... Eu preciso de dinheiro, né? Antes de experimentar essa montaria. Eu posso colocar as moedas... Não é assim, os... As gemas. Só pra... Vou dar uma olhada. É um... Lobo não. É um cavalo. Cavalo de água, aparentemente. É... Vamos descobrir o que ele faz depois, né? Vamos correr pro outro lado. E ver se eu acho mais... É... Mais baú de... Moeda e de gema, né? Ver o que a gente ainda tem pra desbloquear do outro lado. Porque... Desse lado aqui tem... Dois portais e o portal da montanha. Eita, nós. Corre, corre. Dois portais e o portal da montanha. Ah... E essa paradinha aqui, né? Ah, e o... A montaria e aquela paradinha. Eu preciso de um pouco mais de defesa. Desse lado. E provavelmente aqui também. Apesar de que eu vou ficar sem muito dinheiro pra... Pro outro lado. Aqui eu tenho... Aqui eu tenho duas áreas. Duas... Dois pontos de defesa. Tem muito arqueiro com... Com... Com escudo aqui já, né? Vou avançar um pouquinho. Tem algum arqueiro meio avançado? Não. Tá, vamos brincar. Eu tenho só duas... Duas moedas. Vixe, o dia já tá acabando. Se eu ver inimigo... Eu tô lascado porque... Tô correndo demais. Meu cavalo vai cansar. É, tem inimigo já. A galera morrendo aos poucos. Só sobrou os carinhas de máscara. Ainda assim, eles vão perder a máscara com o tempo. Talvez até morram. Vou morrer. Que não, amigos. Cara, esse cavalo consegue... Esse cavalo com o martelo, né? Consegue tancar um ataque inteiro. Tudo bem que tá no começo. Mas sozinho consegue tancar um ataque. Mais três gemas. Mais algumas moedas. Dois carinhas aqui. Isso aqui... Normalmente é uma melhoria passiva, né? Eu só tenho três gemas. Vamos esperar. Ah, tem mais gemas aqui. Duas só. Eu tenho cinco gemas no total. Dá pra gente ativar uma coisa de quatro e uma coisa de um. E aqui já é o portal pra saída, né? Então não tem muita coisa também aqui. A gente tem uma... Aquela montaria. Aquela outra paradinha que provavelmente é um poder. Não tem a parada de... Ah, a parada de petra deve ser... Aquele vendedor... Aquele carinha, né? O velhinho que a gente pode desbloquear. Não sei o que é isso. Normalmente é um benefício passivo, tá? Mas, assim... Tem como eu saber exatamente a... Além de supor quando eu ver as coisas brilhando no meio do caminho. Ó, já coloquei pra melhorar essa parte aqui da direita. E vou ficar por aqui. Porque se a galera não conseguir terminar de construir isso, a gente tá meio lascado. Apesar de que eu acho que a parte da esquerda a gente não vai ter defesa suficiente. Vamos torcer pra ter. Porque se eu ficar de cá, não vou conseguir defender do lado de lá, né? Não conseguimos defender 100%. Não conseguimos defender 100%. Não conseguimos defender 100%. Mas é a vida. Pelo menos... Tancou aqui. Fazer mais uns dois arqueiros. Não só um, tá bom? E um... Desse. De cá... Pelo jeito eles destruíram essa parte. Então agora é realmente só pegar o dinheiro. Pegar o dinheiro. Como eu ia falando, pegar o dinheiro. Não tem arqueiro de caça. A gente só tem arqueiro de guerra. Não só, né? Mas assim, a maioria dos arqueiros que a gente tem é de guerra. Então eles não estão vindo caçar. Isso é um problema. Por isso que eu coloquei bastante arco. Vamos desbloquear... Vamos melhorar a vila aqui pra desbloquear as fazendas. E também essas outras construções extras. Esses arqueiros estão caçando pra mim? Eu não quero tirar aquela árvore. É muito sério. Mas essa aqui eu consigo não. Eu consigo tirar essas. O negócio é essa árvore aqui. Dessa pequena florestinha. É que às vezes brota cervo, né? Talvez não seja de todo ruim a gente deixar essa florestinha aí não. Só que pra cortar essas aqui, eu tenho que avançar muito. O lado do portal de pedra tá pra direita nesse mapa, certo? Então, aqui eu vou... É, eu vou ter que fazer uma base aqui. E essa base aqui pra gente caçar. E aí, deixando aquela florestinha dentro da vila, a gente consegue um cervinho. Isso, pelo menos pra compensar pelo fato de que aqui pra frente não vai ter muita... Não vai ter muita... Não vai ter muito animal pequeno pra caçar. Esses meus carinhas não tem tanta... Nossa, aqui eu não tenho defesa, hein? Aqui eu coloquei muito pouca defesa. Só tem uma... Tem uma paradinha de pedra básica. Tá, eu imagino que o pessoal vai atacar por aqui. Quer dizer, mas mesmo que ataque por lá, aqui é mais... Eu preciso defender mais por aqui. Eu vou começar com foguinho dessa vez. Porque eu acho... Ele é mais interessante causar dano com o tempo. E aí, quando o pessoal chegar, a gente joga o... É bem melhor usar o foguinho primeiro do que o raio. Aí, eu já vou colocar pra melhorar... Ou não. Eu preciso fazer uma fazenda logo. Vamos melhorar uma fazenda em algum lugar. Eu acho que só tem fazenda do lado de fora da vila, né? Aqui. Se eu fizer uma fazenda aí... A gente não vai ter como defender essa fazenda muito bem. Então, provavelmente o ideal seria a gente expandir pro lado esquerdo. Vou deixar essa defesa do jeito que tá... Ah não, a gente perdeu essa defesa, hein? Putz. É que constantemente tá vindo ataque dos dois lados. A gente tá... Vai ter que realmente otimizar essa defesa o mais rápido possível. E otimizar, claro, o ganho de moeda, né? Eu vou melhorar isso aqui. Uma vez. Eu não tenho mais nada pra gastar essas gemas nesse mapa, né? Já desbloqueei o outro montaria. Pá. Acho que já não tem mais nada pra fazer. Vou melhorar essa defesa aqui também. E com as moedas que sobraram, que não são muitas, eu vou tentar avançar o máximo aqui, cortar essas árvores depois do barco e melhorar a defesa aqui. A gente vai ganhar umas moedinhas extras. Eita! Não joga fora isso aí, né? E aí eu vou fazer uma defesa aqui e outra defesa aqui, ó. E a gente vai deixar a galera caçar aqui na frente. Vou deixar uma das florestas maiores ali pra trás. E aqui eu vou desmatar essas árvores, pelo menos algumas, pra deixar um pouco dessa floresta aqui, ó. Deixar, desmatar as duas primeiras árvores, alguma coisa assim. Ver se a gente faz isso antes do próximo ataque. Eu podia trazer o ataque, fazer um ataque, né? Ó, os construtores estão vindo. Preciso de dinheiro. Preciso de fazenda. Eu nem reparei, mas aqui desse lado esquerdo a gente tem fazenda. Tem aqui, se eu conseguir pegar esse espaço. Mas o resto é muita ponte. É, eu acho que não vai ter muita fazenda. Do lado de lá a gente tem uma fazenda próxima. Mas, é... Fica fora, do lado de fora, né? Tem que derrubar essa árvore logo pra poder construir isso aqui, ó. Na verdade, já constrói isso aqui, então? Ah, não acredito que esse montinho não vai deixar eu fazer árvore aqui. Não vai deixar eu fazer defesa. Agora. Aí, vai, 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 vai. Ainda não. Aí. Isso aí, eu jogando fora meus... Pior que agora eu não tenho dinheiro. É, aqui eu vou ter que interceptar a galera do ataque... O ataque lá no meio. Pra poder... Ter uma chance de querer ganhar... De querer não morrer aqui nesse lado. Nenhum de vocês tá carregando moeda, né? Não. Vamos lá. Eu vou ter que fazer o ataque lá na frente. Tentar antecipar pra poder usar o meu poder duas vezes. Senão aqui, vai morrer. Vamos devagar pro cavalo não cansar. Caso eu precise correr no... No máximo aqui. E aí, quando eles... Na altura que eles chegarem, mais ou menos, ali nessa defesa... Se brincar, eu já posso usar de novo. Aê, boa. Nossa, o martelo veio bem na hora também. Que sucesso. Porque se não fizer essa aqui... Nossa, ainda bem que a galera trouxe moedinha também. Pega essa melhoria. Já faz essa outra melhoria aqui também. E aqui eu vou ter que deixar pelo menos uma árvore, né? Vou deixar essas duas. Só pra garantir. Onde vocês estão indo, velho? Ah, é só porque tá construindo, tá? Vocês acham que o limite da cidade mudou. Vou pegar rapidinho isso aqui. Ver se dá pra melhorar mais alguma coisa. Eu acho que não. Que aí eu já corro pro outro lado. E vejo se a defesa de lá segurou. Por pouco. Ah, beleza. Amanhã de manhã vocês caçam. E aí eu venho aqui melhor isso aqui antes do próximo ataque também. Senão a gente vai perder isso aqui de novo. Essas expansões não dá pra fazer de qualquer jeito, não. Aí... Aê, dá pra cortar essas árvores. Ah, não. Mas eu não quero cortar. Ah, mas eu acho que já era. A floresta aqui já não... Já não brota cervo. Uai! E esse gato? Mano. Da onde surgiu o gato, velho? Mais arqueiro. Arqueiro é dinheiro aqui no começo. Eu olhei e falei... Gente, será que o cachorro ressuscitou? Não, era um gato. Vamos lá. Eu quero muita grana de vocês. Give me money. Isso. É isso que eu tô falando. Olha aqui. Bem no lugar certinho, né? Infelizmente, eu vou ter que mandar destruir esse portal da direita. Talvez até agora. Não, vou esperar amanhã. Porque eu preciso construir... Isso aqui, ó. Apesar de ter muita coisa pra gente defender, né? Pra gente caçar, na verdade. Tem muito dinheiro aqui. Que é quase equivalente à... A fazenda. O negócio é que a defesa tá muito próxima, né? A minha base. Se a gente cai... A gente perde muita coisa. Aí, eu preciso... Ah, tem mais uma coisa que eu preciso desbloquear. Fica do lado direito aqui. É a... É o carinha da pedra, eu acho. Melhorar a vila e a gente corre pro lado esquerdo. Mano, esse gatinho, velho. Tem uma defesazinha que eu podia melhorar mais um pouco. Eu vou ter... Não vou conseguir melhorar isso aqui hoje ainda, né? Então, eu vou ter que... Eu espero que vocês me deem dinheiro. Ah, aqui brota cervo, eu acho. Vamos ter que fazer a mesma interceptação aqui. Tem que ter ido contra eles, né? Melhor. Mas eles vão queimando, chegando aqui já vai chegar de boa. Esse barulho é eu poder usar o poder de novo. Vou deixar que vocês conseguem defender o resto. Vamos correr lá pra... Pro lado direito. Ver se não tem nada muito sério acontecendo. E aí, a gente já libera... Eu já tento ir pro outro lado já liberar... O carinha... Ó, defendeu... Não, defendeu não. É... Perdemos um pedaço da defesa. Mas tá de boa. Aí. Tá, então vamos correr aqui pra direita. Na verdade, vamos pastar antes. E vou pegar o carinha lá do... Eu acho que é o cara da defesa de pedra. Eu não tenho certeza. É um velhinho. Ó, vamos lá. Uma... Um carinha. Outro carinha. Corre, gente. Tem que fazer a paradinha da estátua também, né? Tem que ir lá pegar outra montaria. Bastante coisa ainda pra fazer nesse... Nessa ilha. Quando eu tiver mais moeda, eu venho pegar esse negócio. Caramba, até agora não tá construindo isso aí. Dropa o carinha. Apesar de que... Vamos começar a investir aqui. Que talvez esse carinha seja... Eu tenho que transformar uma torre, né? No... Dropa aí, colega. Melhoria? Não. Outro carinha de... Outro carinha de... Bom, deixa eu correr pro lado de cá. Ah, já tem vendedor... Já tem... Banqueiro. Vamos colocar algumas moedas pra esse banqueiro. Não muitas. Correr pro lado esquerdo aqui e melhorar a defesa que eu preciso. Mano, esse gatinho. Tô confuso. Quero cachorros. Gatos são legais também, né, galera? Mas cachorros são melhores. Pronto. Uma melhoriazinha. Outra melhoriazinha. E a gente consegue já defender esse lado esquerdo também. Provavelmente de novo com aquelas táticas... Avançadas. É... Enquanto o lado direito sofre. Aqui eu tô ajudando demais, né? Eu diria. É, o portal já tá ativo. E agora é juntar um pouco mais de grana... Pra melhorar a economia. Eu queria melhorar... Apesar de que eu acho que esse lado aqui de defesa tá... Tá indo. Agora, né? Que a gente melhorar... Depois que a gente melhorar esses dois... Putz, mas nem começou... Ah, não. Tem um carinha lá trabalhando. Ixi. Eu preciso de mais construtor. Eu vou ter que ficar aqui de novo. Ah, é porque... Esses construtores não tão bem... Separados, né? Ficam os quatro de lá. Em vez de ficar dois de cada lado... Demora muito pra eles... Irem de um lado a outro. Da ilha. É melhorar atacar contra eles... Que aí pega mais... Mais gente pega fogo ao mesmo tempo. Acho que eles vão morrer sozinhos... A maioria deles. Vão correr pro lado de lá. Deixar isso aí atacando... É... Defendendo sozinho mesmo. Ó, tem umas pessoas livres. Eu vou colocar mais alguns construtores. Se bem que eu não tenho muito dinheiro, né? Não, é pra baixo. Que absurdo. Bom, não teve muito... Nada muito sério aqui não. Mas acabou perdendo isso aqui. Acho que eu não teria chegado a tempo... De qualquer forma, infelizmente. Beleza. Então aqui é só realmente defender. Agora que a gente pegou esse carinha... A gente vai ter que esperar um pouco pra... Melhorar a nossa vila. Investi aí bastante grana. E no próximo vídeo... Provavelmente a gente vai... Começar os ataques, tá? Eu tenho que melhorar... Subir aqui o nível da vila. Só que pra isso eu preciso de mais... Muito mais dinheiro. E... Eu tô meio receoso em relação a fazer essa fazenda. Eu vou construir ela aqui. Ah, mas aí eu não sei também... Quando que vai sair o... A foice, né? Onde que vai sair a foice? O consultor de foice. Vai ficar o próximo vídeo de tudo isso, galera. Vou encerrando por aqui. Próximo vídeo, então... Provavelmente a gente já encerra essa ilha. Essa ilha não parece ter muita coisa pra fazer. Eu vou explorar... É... Vou... É... Descobrir o que é a montaria nova e o poderzinho novo faz. Mas isso vai ficar pra depois, galera. Vou encerrando por aqui. Até o próximo vídeo. E falou.